O Fábio Trezoldi, ele mandou aqui um apoio, obrigado Fábio, e eu vou botar o áudio dele, tá? E obviamente ele mandou um áudio de três minutos, né Fábio, já sabe, né? Eu vou gongar esse menino, momento do gongamento, aqui na live do seu Chico. Olha a live da NPC, ó. Eu vou gongar, 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 gongar. Com vocês no quadro mais legal deste canal aqui, o gongo do tio Chico, um áudio de três minutos, mais um outro de 27 segundos, e vários áudios aqui de um vendedor da Honda, que eu não vou colocar, porque eu não quero tomar esse processo. Ele, Fábio, mandou aqui um áudio, e você vai decidir, você que tá aí no chat, vai decidir se ele está sendo o Zé Palestrinha ou não. Se ele estiver mandando bem, coloca o joinha aí no chat, tá? E se ele estiver mandando mal, sendo o Zé Palestrinha, professora do Tchali Brau, pra os mais jovens não vão saber nem o que é isso, só a galera da minha idade. Olha, você que tá achando que ele vai ser o Zé Palestrinha, coloca a cara do satangôixo. Mochila de criança aí no chat, e a gente gonga ele, tá bom? Com vocês no gongo do tio Chico, Fábio. Boa noite, tio Chico. Tudo bem, senhor? Oi, filho. Um beijo, lindão. Que é Fábio de Barra Mansa. E aí? Tio Chico, antes de falar sobre a moto aí, só queria deixar uma situação aqui. Eu já tive as melhores da Jovem Pan, que o senhor deve lembrar. Já tive Rock Brasil, que também foi uma coletânea muito boa. Já tive aquela Love Metals. E aí é o seguinte, isso aqui é um... Eu acho que ele deve estar falando de alguma coisa, de algum outro... Alguma live, alguma coisa. Eu tô gostando, tô gostando. Vamos ouvir, vamos ouvir. Pô, sensacional. Aí eu te pergunto, quando teremos as melhores do tio Chico? Só o musicão nacional da live. Cara! Rapaz! Chico, vamos lá. Peraí, peraí, que a gente desce as melhores do tio Chico. Rapaz, eu tenho várias aqui. Primeira, essa aqui. O motor de plástico. A moto que dá PT. O motor de plástico. É a brosta e a seger. Com o motor de plástico. É melhor moto pra se ter. Enche o bolso do mecânico, deixa a rica, asa de frango. E o dono vem defender. O motor de plástico. O motor de plástico. A moto que dá PT. O motor de plástico. A tal da brosta e a seger. Com o motor de plástico. É melhor moto pra se ter. Enche o bolso do mecânico. Deixa a rica, asa de frango. E o dono vem defender. Tem essa aqui também. Tem essa aqui também. As melhores do tio Chico. O caminho mais rápido para o inferno. As melhores do tio Chico. Então, relato rápido. Vendi meu carro recentemente. Aí, até por medo do Fufu Mental Trozoba Megazord. Eita zorra, pera aí, filho. Rapaz, ele tá hoje cheio das estrovengas lá do tio Chico. Rapaz, tá bom. Então, vamos nessa. Já que você quer ele. Fufu Mental Trozoba. Só que você quer qual a versão Megazord. É isso mesmo, produção? Ele quer a versão Megazord. Você continua com o Fufu coçando? Aquela vontade de comprar uma moto com o dinheiro que você não tem. Continua ativa? Mesmo depois do Fufu Mental? Rapaz, pensando em você, as organizações Sepúlveda lançam upgrade do Fufu Mental. É mesmo, é? É o Fufu Mental versão Trozoba. Desenvolvido com uma sensacional e cabriocrárica ponta de alumínio magnetizada eletrochoque. O Fufu Mental Trozoba vai combater esse excessivo coceira que você tem no seu Fufu. E tem mais, ele vem com a possibilidade de acoplamento com o Fufu Mental versão estándar, criando assim o Megazord Fufu Mental. O Fufu Mental Trozoba, podendo ser transformado no Fufu Mental Megazord. Mais um produto das organizações Sepúlveda, sempre pensando em você. Este produto é contraindicado para quem tem as pregas soltas. Gastei o dinheiro, estou dando uma analisada no mercado e pensando o que eu faço. Mas assim, minha intenção é agora no fim do ano, ou talvez mais tarde aí, janeiro, fevereiro, adquirir uma moto. Já tive uma 125, a IES, há muito tempo. Depois eu tive uma Twister. Já andei algumas outras motos maiores também. Então assim, é questão de moto, eu ando há bastante tempo. Tenho uma experiência aí de uns 10 anos mais ou menos. Mas assim, eu não estou querendo uma moto grande, porque para mim não é necessário no momento. Tanto que meu carro eu vendi por causa disso. Porque é um custo muito alto, para às vezes ficar rodando na cidade, alguma coisa do tipo. Está vendo o auto aí? Pouca viagem. Auto do Piauí. Pouca viagem do tanto. E aí, tio Chico, comecei a dar uma analisada, olhando Yamaha, Honda, que é o que tem que ir próximo. Infelizmente, tem que cair para as binárias, porque Rio de Janeiro, o senhor sabe como é que é, né? Se deixar até a sombra da gente, eles levam. Então, ir lá no centro do Rio para buscar uma moto é meio complicado. São Paulo também é nessa maravilha. Então, acaba que devo ficar numa dessas mesmo. Uma moto que me chamou muita atenção, que o senhor falou muito bem dela, foi da própria Twister, né? A nova. Sim. Então, eu peguei, eu fiz um contato na Honda para saber como está a situação. Vou até encaminhar para o senhor aí o áudio que o vendedor me mandou. Eu não vou poder botar. Que, como sempre, rodou, rodou, o senhor sabe a gente que vai parar a conversa, né? Sim. E agora eu estou dando uma analisada na Yamaha, que aí, de repente, pega uma Phaser, que mesmo que seja aí a FZ25, né? Mesmo que seja meio manca, como o senhor fala, ela é muito econômica. Eu sei que é uma moto que, quando eu precisar, eu vou conseguir dar uma esticadinha. E é isso. Mas é aquela questão que o senhor sempre fala. E passei a ver que realmente é isso. Hoje a Honda, infelizmente, não é a Honda Motors. Acho que é a financeira Honda. É isso aí. O negócio deles agora é só o banco. É um comentário, tá, gente? Eu e o tio Chico, só para finalizar, eu até pensei também na MT-03, que é um valor, assim, mais próximo ali, mais acessível e tal. Mas o grande problema dela é essa questão que o senhor fala do consumo, né? Então, ó, Fábio, um beijo para você. Vai de FZ25 mesmo, filho, tá? Você tem outras opções aí no Rio de Janeiro. Você tem Dominar 200, você tem Apache RTR 200, tá? Faz isso aí, essa cotação aí, tá? Dominar 200, Apache RTR 200. São boas opções, tá? Um beijo para você. Tchau, tchau.